Olá professor Faça Você Maker e hoje vamos para a montagem da atividade níveis de organização dos seres vivos após pintado e preenchido os espaços com cada tipo de nível. Então ele vem assim com 10 círculos e alguns acessórios. Depois é só organizar e colar. Então o primeiro passo é dobrar todas as folhas, todos os círculos assim no meio com a única exceção da capa. Então dobra-se no meio, pode ser com o auxílio de uma régua ou pode ir no olhômetro mesmo. Essa única parte não fica dobrada, depois eu organizo e já começo a colar, começando do maior nível que é a biosfera. Eu passo cola apenas em um lado e deixo o outro lado solto, a outra metade solta. E vou colando de trás para frente, primeiro biosfera, depois ecossistema. Eu passo cola apenas nesta parte e vou colando os outros níveis. Depois população, organismo, sistema, órgão, tecido, célula. Feito isso, eu só separo, né, para ver se eu não colei um no outro, né, vou separando aqui para definir bem cada nível aqui na sequência. Depois é só colar a capa, né, a capa eu já alinho ela aqui, porque ela vai toda cola nela. E aí é só ajustar aqui na metade, né, ficou uma pilha aqui de papéis, aí eu só alinho, aperto bem. Depois é a montagem dos acessórios, né, antes disso eu já coloco o título também. Embora tenha título na capa, eu também recomendo colocar o título que acompanha o material. Aqui nessa montagem ficou nível de organização, mas o material vai estar corrigido, tá, são níveis de organização dos seres vivos. Depois tem os acessórios, que são as árvores, é opcional colar isso. Eu gosto de deixar ela nessa posição, né, as árvores redondinhas e essas coníferas. E também as nuvenzinhas, uma de cada lado, sendo uma que serve como um puxador. E aí é só colar, revisar, né, se divertir, aprender o conteúdo, enfim. Então já está montado, uma atividade bem simples de montar, e com certeza é bastante proveitosa para esse conteúdo de biosfera e níveis de organização dos seres vivos. Lembrando que ela acompanha dois tamanhos, tá, um tamanho maior e um menorzinho, que vai apenas uma folha.